Se eu te olho, me entra um desejo do gosto Doce do seu beijo me acalma quando você vem me tocar Chega a pé, minha cabeça gira a sua voz É uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar E te amar Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Este amor que vem de dentro Involucra meu sentimento, eu só sei te amar Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Este amor que vem de dentro Involucra meu sentimento, eu só sei Eu estou enamorado por ti